Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom pessoal, hoje eu venho com um vídeo daqueles bem legal, que é sobre música. Lendo uma música pra vocês, assim como eu fiz no outro vídeo que vocês gostaram, então eu resolvi gravar de novo pra vocês. A música de hoje, gente, é Fica Tranquilo, da Kemely Santos. E vamos começar porque essa música é linda, gente. Essa música fala muito comigo, essa música é muito especial. Então, se você tá passando por um momento um pouquinho complicado, que você precisa de Deus, presta atenção na letra dessa música que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá pro primeiro trecho. De tempestades e bonanças, não temo mais a ondas e ventos. O que pra mim era impossível, pra Deus é só questão de tempo. É sempre assim, gente, o que pra gente parece impossível, que não vai acontecer, que Deus não vai fazer, pra Deus é só questão de tempo. Você precisa esperar, você precisa ter paciência. A gente precisa aprender a confiar em Deus, a confiar que o tempo de Deus é perfeito e Ele vai fazer tudo na hora certa. Então, hoje, aqui pra você, parece ser impossível. Espera, porque pra Deus é só questão de tempo. Próximo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Olha só, gente, isso é história pra eu viver. É experiência pra contar. Então, tudo isso que você tá vivendo, tudo isso que você tá passando, você vai adquirindo experiência, você vai aprendendo. Seja que você errou, você aprende com os erros, seja lá o que for, É experiência pra você viver, pra você contar. É experiência que você tá ganhando. E principalmente, é Deus te moldando. É Deus te ensinando, que às vezes nem sempre é do jeito que você quer. Que às vezes nem sempre é dessa maneira, é de outra maneira. É Deus te moldando e te ensinando a ser uma pessoa melhor. Então, tenta aprender o que Deus tá te ensinando. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Então, é isso, gente. Tá sofrendo, mas também tá te ensinando. Tá machucando, mas você tá aprendendo. Tenta ver o lado bom de tudo que Deus faz na sua vida. Tenta ver o lado bom de que é Deus trabalhando na sua vida. De que é Deus te ensinando, Deus te moldando. E que você tá aprendendo. Principalmente, se esforça pra aprender. Porque é isso que Deus quer. Toda prova que você passa, toda dificuldade que você passa. É Deus querendo que você aprenda. É Deus querendo que você mude. Então, tente aprender o mais rápido possível. Que Deus tá tentando te ensinar que isso acaba o mais rápido possível. Fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. E é isso que Deus procura nesse momento da gente. É que o nosso joelho esteja no chão. É que a gente ore. É que a gente persista. Que a gente confie. Não se desespere. Porque não adianta se desesperar. A situação que tá acontecendo não vai mudar com desespero. Não vai mudar com choro. Não vai mudar com vela. Não vai mudar com nada. Vai mudar só quando Deus decidir que vai mudar. Então, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. E com Deus é assim. Fica tranquilo. Porque Deus está providenciando tudo. E no final você vai cantar um hino de vitória. Você vai agradecer. E você vai falar. Eu venci por essa luta que Deus me colocou. Eu venci. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. É o que eu disse. Deus sabe exatamente o que Ele tá fazendo na sua vida. Deus sabe de tudo. Deus sabe que é bom pra você. Deus sabe que não é bom. Então, fica tranquilo que Deus tá providenciando tudo pra você. E agora a última parte é. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Confiar, descansar. Então, o segredo é confiar. Apenas confie em Deus. Porque eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz tudo certinho. Devidamente no seu lugar. E agora, gente. Vou cantar um pouquinho pra vocês. Que vocês não podem acabar esse vídeo sem ver eu cantando essa música. Lembrando que eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo. Pra vocês escutarem. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de esperar. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia chegar. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que falem com o coração de vocês. E é isso. Se vocês gostaram, deixem curtir. Compartilhe com as pessoas que estão precisando ouvir de Deus. E se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Fiquem com Deus e... Tchau! Tchau!